O primeiro dia que eu te vi Não me dei Fui atrás E você não me deu pó Falava contigo, dizias do As tuas amigos sentiam pena de mim Mas nunca desistia Dizias que não era o teu tipo Dizias que não posso apontada Não, não Eu disse não, não Vitava na UENA 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 Amém, t'as falado, é lá T'as falado, é lá T'as falado, é lá Até que o dia, todos os amigos me derrotam o seu Praia, aquele que nem me entendeste O dia de sorte de pôr Que se pôr a produção Eu digo que vamos dessar Tudo com beza, tá aí Vamos pra aqui e pra lá Sorriso, bichinho, eu também quero falar Dia seguinte Nem preceito e vou dar uma mensagem Pego no fone, vejo uma mensagem Falamos todo dia até chegamos no ponto de uma cama, eu sou um con Vem, t'as falado, é lá 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 D'ah fala, 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 é lá Aceita este encontro é te dar Amor e carinho, usar Com prova viva, é te levar Em casa dos paixos de novo Yo, tô fazendo a pena No chula, pena Deve na pena Yeah, yeah Sisi mi davana uena 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 Davana uena